Bom dia galera que assiste meu canal, Guilherme na área aqui pra mais um vídeo Pescaria de Itarrafa mais uma vez se iniciando Tá meu parceirão Maia aqui ó Parceirão fechamento aí Vamos dar mais uma saída aí ó Mais uma pescaria top aí Vamos ver o que que rola aí hoje Já peço pra vocês aí se inscrever no canal, deixar o like, comentar E divulgue aí pra gente tá crescendo cada vez mais, falou? Filhão massa Vamos que vamos, vamos botar pra gerar Vai gerar, vai gerar Fazer o tarugo aí ó Fazer o tarugo do coco Tá boa A arfinha entreando aí ó Sangue novo, sangue novo Sangue novo entrando na ativa Amarã ainda tá enchendo Tá 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 E aí E aí E aí E aí Primeiro lá No primeiro lanço da pequenininha, olha aí, Maí É, Pi Vê seu saco ali, ó Aí, ó Aí, estranhando, cara, tava nova, ó No primeiro lanço, rapaz, a bicha tá aí mesmo Tá, 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 tá Tá, 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 tá Três Três Três? É Três 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 . . . . . . . . . O meu colpeiro tá fiscalizando Sentiu alguma coisa? Parou, é Tá balançando, cara peba Será? É o sardo Conheço Certo, é o sardo Já segui Ou é o barana É Vamos ver, dá uma briga Quando eu puxar aqui eu vou te dizer Quer ver? É, é o sardo Guaipira gigante Derramos todo mundo Nem barana, nem sardo E nem carapé Graúda Guaipira gigante Guaipira gigante I just feel weight Puxing on my chest And it's squeezed Till I suffocate Better change my mindset Meditate It's pretty cool That I'm alive And have better days I could walk See here I should celebrate Think I could change my mind Maybe elevate Living life Everyday Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want And I pray I believe In the better days I'm kinda stuck Between a rock And a hard place Do I work hard Or live at my pace You're only young once Yeah that's all great But I also want A future where I'm okay Living life Is doing lots of cocaine Wait no It's living with no shame Wait no It's sleeping in on Sundays I guess it's different For each of us And that's okay Well I just wanna be happy How to get there Hmm glad that you asked me I think it's different For everyone Some of us need work Others need fun Some of us need purpose To overcome But try to do what you love When it's said and done Cause there's so many Differences in each of us Trust your gut It can show you what you want Living life Everyday Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days I believe In the better days Living life Everyday Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause I want And I pray I believe In the better days Caratinga 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 é monstro Caratinga é monstro Caratinga aqui Essa é criada no tolo Essa caratinga aí Então galera Finalizando mais o vídeo Chegamos aqui agora Na beira do rio Parti pra casa Mas antes de já Mostrar o resultado aí Pra vocês E também pedi pra vocês Deixar o like Se inscrever no canal Comentar aqui O que vocês estão achando E aí Aí ó Abre aí Até o flash Desligou A bateria Tá arriando Aí o tamanho Das guaibeira Guaibeira de Itu Está indo Por baixo Caratinga Peguei essa aqui Só pra mostrar De exemplar Aí ó Carateba Caratinga Carateba Diferença Essas listras Preta Tá vendo Não tem listra É A caratinga não tem A cara Meio afinada Tá vendo E Elas são mais largas As caratingas É Mas a A característica A característica Mais visível É a lista Tá vendo Que ela não tem Mas as duas crescem Alô galera É